Música Não ser abominável, ter um filho E a tudo custou ele, queria impedir Ser um sorte ou assar, eu vim pro mundo Fruto do carificino, então nasci Chamado pra uma ocorrência, eu vi A morte de perto, mas eu fui salvo Eu sinto que tem algo, em mim Ficando consciente a cada dia passado Mais uma vez, de frente pro perigo Só que dessa vez, vai ser diferente Cara, que ensina em todos eu vi Agora tem o tamanho pra bater de frente Mas eu não consegui Tirar uma vida assim Achou que essa é a diferença Entre o meu pai e a mim Domestica desse monstro que carrego Separados não podemos, contra a fé no canificina Mas se nos unimos eu sei Que ficaremos imbatíveis Nos tornando Nos tornando Tocitoxina Fazendo carificina Tocitoxina Sentindo a adrenalina Não sei que não tão vendo Tô expurgando o veneno Substância nociva Que te corra em poder Tô intoxicano e não vou te caçar Receba a areia primeiro te achar O fogo orçal não vai te ajudar Frente a toxina 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 Tox, toxina, ei Abandonei minha família pra manter seguro quem amei um dia Vou continuar combatendo o crime Mas não será mais dentro da polícia O rei cobra tá na área, podemos pegá-lo hoje Tudo bem, mas não esqueça qual de nós tá no controle Toque, toque Batendo na porta não é serviço de guardo, mas eu já chego entrando Ei, ei Desculpa, rei cobra por atrapalhar a foda, mas você se apresentou É que tava no clube, eu lembro que eu tava errado Devoramos o bandido, não me sinto, tô culpado Eu tomei uma decisão de acabar com minha vida Mas que droga, toxina, eu não queria ser salvo Não me veem com erro, tá? O que cê tá fazendo? Vai mesmo morrer? E seu filho ou pequeno? Se não quer me deixar morrer, então belito ou comandá-lo? Já disse, sou seu parceiro, não porra de seu escravo Rapos, vamos ter Liberdade Mas eu controlo seus atos Pai Toxina Nós temos um contrato Domesticando esse monstro que carrego Separados não podemos contraver Não canificina Mas se nos unimos eu sei Que ficaremos imbatíveis Nos tornando Nos tornando Toxina Fazendo carificina Toxina Sentindo adrenalina Cês não tão vendo Tô expulgando veneno Substância nociva Que te corre por dentro Tô intoxicando então vou te caçar Receba a areia primeiro te achar Por favor o sol não vai te ajudar Frente a toxina 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 Toxina, ei Toxina Fazendo carificina, ei Toxina Sentindo adrenalina Cês não tão vendo Tô expulgando veneno Substância nociva Quem te corre por dentro Tô intoxicando então vou te caçar Receba a areia primeiro te achar O fogo o sol não vai te ajudar Frente a toxina 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 Toxina, ei